Dando sequência nas comemorações em Cama do Rio Claro, o bairro dos Ferreiras na zona rural do município recebeu na tarde da última sexta-feira uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que foi doada pela vereadora Ângela Maria de Souza Vitor, que doou o seu salário e um complemento para comprar a imagem. Nesse dia 12, várias celebrações em Cama do Rio Claro, a padroeira do Brasil e das crianças também. Nós tivemos aí celebrações dentro da cidade, no porto teve a pesca milagrosa, o encontro das imagens no distrito do Itaci e agora aqui nos Ferreiras para abençoar e receber essa imagem tão bonita. Dando um momento especial para os moradores do bairro e a divergência aqui. Um momento especial para os moradores do bairro e um momento especial para mim também, que foi a doadora da Santa. Eu quero parabenizar a comunidade dos Ferreiras pela maneira com que a comunidade recebeu essa imagem. Foi muito gratificante, Wilson. Eu não imaginava o quanto foi acalorado o calor que a comunidade recebeu, como que vai ser agraciada essa comunidade. E até parece que depois que essa imagem chegou aqui, teve uma união da comunidade muito grande. E isso me deixou muito feliz. Isso aqui pode se tornar, de repente, um ponto turístico para as pessoas virem visitar a imagem, fazer as suas orações ou não? Pois é, depois desse acaloramento da recepção da imagem, eu acho que a comunidade deveria sim, pela maneira com que eles estão recebendo, pela colocação, o jeito que está sendo colocada a imagem, de ser mais um ponto turístico de Carmo do Rio Claro. Tem tudo para virar um ponto turístico. Olha que paisagem linda, bela, maravilhosa, que lugar maravilhoso e que a gente recebe muitos turistas aqui. Aqui pode ser, sim, um ponto turístico a mais em Carmo do Rio Claro. Que ela abençoe as famílias daqui dos Ferreiras e da região e, em especial, as crianças nesse dia, né, Dona? Amém. Que ela abençoe nós todos daqui. Porque eu também sou da comunidade dos Ferreiras, não sei se você sabe. Eu pertenço a Furnas e aos Ferreiras. E eu achei, assim, que foi uma união muito grande entre Furnas e Ferreiras. Porque a comunidade está tudo vindo aqui. Ferreiras, Furnas, Leandro. Então, essa imagem uniu as comunidades. Foi uma graça, uma bênção de Deus. Maurício Antônio de Lima, representante dos Ferreiras, comentou da satisfação dos fiéis com o recebimento da imagem gigante no bairro. Foi uma bênção muito grande que o bairro aqui recebeu, né? Foi até, parece, um dia nós conversamos aqui, nós estávamos até trabalhando aqui, na comunidade aqui. Aí nós conversamos a respeito de uma imagem. Aí falei, gente, a única pessoa que possa ajudar nós vai ser a Madri Ângela. Porque nós já temos amizade há muito tempo, deu de 97 quando nós temos amizade com eles, sabe? Então, foi a única pessoa que nós lembramos no momento. Aí já liguei para ela, ela já pôs disposta já e veio o preço para a gente, porque a gente nem sabia quanto que era o valor, né? Então, ela já focou de doar para nós o salário dela do mês e foi uma bênção divina mesmo, entendeu? Como é que foi o recebimento dessa imagem aqui no dia que ela chegou? Nossa, fizemos carreato dos Leandros até aqui, passamos pela furna, fizemos, rezamos o terço, foi uma festa. E o pessoal adorou demais, nossa, foi coisa muito boa. Após a Missa Especial, aconteceu uma pequena processão até a imagem, onde foi realizada a bênção final para os presentes, em especial para a vereadora Ângela Maria de Souza Vítor e sua família, pelo presente que ajuda no trabalho de evangelização da região. E o pessoal adorou demais, nossa, foi realizada a bênção final para os presentes,